E aí galera, beleza? Mais gente no canal. Hoje eu estava aqui jogando meu joguinho muito de boa, até que eu recebi agora uma notícia que vai alegrar muito vocês, porque é Robux de graça, tá? Então presta muito bem atenção, olha só, corre já, tá bom rapaziada? Porque aí só vai estar funcionando durante 3 dias, a partir de hoje. Então, já corre aí rapaziada, se liga só, na descrição vai ter o link do servidor, tá bom? Só você clicar ou nos comentários, não sei. Aí você vai clicar aqui, você vai vir para o servidor, aqui pessoal, preen, hoje, pessoal, vocês vão estar ganhando mil Robux só de entrar. Então corre rapaziada, é literalmente, entrar, você vai estar ganhando, beleza? Só resgatar. Mas enfim pessoal, é isso aí, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, até uma próxima e valeu aí, muito obrigado rapaziada, porque mano, eu tô feliz demais, tá pensando essas coisas no Roblox, comenta aí embaixo se vocês estão felizes, tá bom?